Homens da Saniago trabalham há 100 parágios, são mais de 24 horas. Aconteceu uma troca de turno na madrugada, tudo isso para poderem terminar a obra em um tempo recorde. A água já foi religada, está faltando apenas tampar esse buracão. Dos dois lados da 5ª avenida, o trânsito está fluindo, parcialmente interditado, está fluindo devagarzinho, mas está tudo dentro do controle. Agora, o pessoal que está na Avenida Independência é que está sofrendo mais. Porque quem está descendo a Avenida Independência encontra esse desvio e a pessoa tem que entrar aqui na rua 225. E aí, está bem lento. Que trânsito! Rapaz, Deus me livre, ando todo dia aí, está bravo. Só atraso, né? E com essa interdição bem no meio da Avenida Independência, muitos comerciantes estão no prejuízo. Hoje, cliente nem pensar. Quem vai acabar com esse prejuízo? Porque não tem cliente como estacionar aqui. O trânsito continua tumultuado, mas o pessoal da SMT está aqui trabalhando. O trânsito, como está mais difícil, está só em meia pista, então para a pessoa pegar para o centro ou subindo para a Vila Nova. E para quem vem em direção do centro, no sentido do centro, ele vai virar na 225 até a Praça Boa Aventura. Tem que fazer esse retorno. Se puder evitar é melhor? Se puder evitar é melhor. Está só uma rota alternativa, porque o trabalho aqui vai até domingo. A expectativa é que gradativamente a gente vá aumentando a pressão na tubulação, para que a gente possa reabastecer os principais reservatórios e a partir daí começar a distribuir para a população. Qual é o risco disso acontecer mais uma vez? Nós estamos sujeitos a isso. O que provocou o acidente foram interrupções rápidas no fornecimento de energia. Então, essas interrupções no fornecimento de energia, elas acabam provocando um retorno da água que está na tubulação a uma pressão muito elevada. E isso gera um impacto muito grande na tubulação. Esse impacto é que fez com que a tubulação, a adutora, se rompesse.